Olá meus irmãos, tudo bem? Aqui quem está falando é Felipe Miranda e nós estamos iniciando a nossa série de estudos no livro de Tiago. Nós iremos estudar essa carta que é uma carta muito especial e pela divina providência de Deus, ela fala de um tema bem sensível à igreja que todos nós estamos passando nesse momento. O tema que a carta fala é o tema da provação, o tema da dificuldade e é algo que vai se repetir não apenas nessa carta de Tiago, mas em todas as cartas que nós chamamos de cartas universais. No Novo Testamento nós temos cartas que tinham um público específico. Quando Paulo escreveu a Timóteo ou aos filipenses, eram cartas direcionadas, tratavam de problemas específicos daquela igreja. Mas ainda assim nós conseguimos aplicar o conteúdo daquelas cartas à nossa vida, à igreja atualmente. As cartas universais, elas têm essa diferença onde o seu autor, ele não está se dirigindo a uma igreja específico, mas ele está se dirigindo, como o Tiago, ele fala aqui, a todos os judeus convertidos a todas aquelas pessoas que estavam passando e se identificariam com os temas da carta. Tá legal? Essa carta, ela é composta de cinco capítulos e nós temos como tema principal, como eu já falei aqui, a questão da provação, a questão do sofrimento. O contexto dessa carta era a igreja que tinha sido expulsa de Jerusalém, isso é, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eles tinham sido expulsos e estavam em outros locais, eles estavam sofrendo perseguição até no meio dos gentios. e isso daí reservou tempos muito difíceis para a igreja naquela época. Historiadores contam que a igreja primitiva chegou a se reunir em locais bem inóspitos, como cemitérios ou até mesmo catacumbas. Isso porque a adoração ao único Deus era algo proibido, já que o imperador romano, ele deveria ser adorado como Deus. Dito essa introdução da nossa carta de Tiago, vamos fazer a leitura hoje em Tiago, capítulo 1, dos versículos 1 até o 15. Antes de nós iniciarmos a leitura, vamos fazer uma breve oração para que esse nosso estudo venha a ser cada vez mais abençoado pelo Espírito Santo. Oremos, Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te agradecemos, porque a Tua graça, que é melhor do que a vida, ela tem nos mantido em segurança, Senhor Deus. Mas ainda assim que haja perigos de morte, perigos de ruína, Senhor Deus, nós sabemos que, como cristãos, não devemos ser guiados pelos nossos olhos, Senhor Deus, a terrenos, e sim pelos nossos olhos da fé, sabendo que uma morada celestial, Senhor Deus, nos aguarda. Nós não tememos mais a morte ou os perigos, Senhor Deus, porque o nosso Senhor, Ele conquistou a morte para nós. Em nome de Jesus, que o Senhor nos guie através do Teu conhecimento, Senhor Deus, das Tuas Escrituras. É isso que nós te rogamos. No nome Santo de Cristo Jesus, amém. Então, meus irmãos, acompanhem aí a leitura de Tiago, capítulo 1, dos versos 1 ao 15. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes imprompera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, meus irmãos, nós começamos o nosso estudo na breve introdução que Tiago mostra no verso primeiro, quando Ele se revela como autor da carta, e Ele também menciona a quem deveria ser dirigida essa carta. Como eu falei para vocês, não é uma carta com um interlocutor, com apenas um público, mas todos aqueles que se identificassem com os problemas descritos aqui nessa carta. Por isso, Ele fala que Ele se... Ele fala que Ele é Tiago, o irmão de Jesus, aquele que é mencionado como líder lá no... no concílio de Jerusalém, tá certo? É uma pessoa que também é mencionada como líder pelo apóstolo Paulo, se nós vermos lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 9, Paulo cita Tiago como um que seria uma das colunas. E os interlocutores seriam a essas... aos judeus convertidos. Era a nação perseguida, tá certo? Então, veja, Tiago sabe que os seus receptores, aquelas pessoas que estavam recebendo a carta, estavam passando por grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Ser reconhecido como um cristão implicava em muitas vezes você perder o seu trabalho, você perder os seus bens, você viver uma vida de muita pobreza e muitas privações. E o que Tiago começa escrevendo agora dos versos 2 ao 4, se você puder acompanhar, é como você deve passar pela aprovação. E ele menciona pra gente aí que nós devemos passar pela aprovação buscando alegria. Veja, quando ele fala aqui no verso 2 que tendes por motivo de alegria ou passagem por provações, ele não está sendo ilógico. Ele não está pedindo para que os cristãos, durante uma grande provação, durante uma perseguição, durante essas dificuldades, sejam pessoas alienadas. Sejam pessoas que neguem a realidade falando, olha, isso daqui não existe. Não. O que Tiago está falando é que em meio à aprovação, o nosso ser, ele entristece. Então, se você ficar cada vez mais focando apenas no presente, focando apenas em todas as situações que vão lhe trazer tristeza, como a sua situação financeira, a falta de emprego, as privações materiais, que era o contexto da igreja aqui, você vai estar atraindo cada vez mais tristeza pra você. O que Tiago está falando aqui é que ele está encorajando a alegria. Ele está encorajando aqueles cristãos que estavam passando por essa situação difícil uma outra perspectiva. Isso é, da mesma forma que Jeremias, quando escreve lá em Lamentações de Jeremias, ele escreve no capítulo 2 a seguinte frase, eu vou trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança. Eu vou trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. e ele começa a falar sobre as misericórdias de Deus. Veja, o contexto de Jeremias era bem parecido, talvez até pior do que o que a igreja estava sofrendo aqui. Mas, a verdade que a Escritura nos revela é que, em um contexto de dificuldade, não cabe a nós olhar para o presente de forma definitiva. Nós devemos alimentar o nosso coração com esperanças. nós devemos alimentar o nosso coração com aquilo que pode nos trazer alegria. Isso são verdades espirituais que são inerentes ao momento que nós estivermos passando. A verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados, a verdade de que nós iremos habitar em uma mansão eterna e de que o próprio Deus enxugará de todo o olho às nossas lágrimas, isso são verdades que consolam o nosso coração, meus irmãos. Por isso que nós devemos ter uma outra perspectiva quanto às provações. E ele continua falando de um aspecto positivo das provações hoje. No verso 3, veja, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Veja, a provação, a perseverança, ela nos leva para uma firmeza espiritual cada vez maior. Cada vez que você passa por provações, você se torna um cristão mais maduro. Você se torna uma pessoa que vai ter uma mente treinada, uma perspectiva treinada para enxergar a bênção de Deus mesmo no momento de dificuldade. Assim como o Abacuque falou, meus irmãos, no seu livro, que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto da vida venha a minguar, mesmo que o sol se escureça, mesmo que a minha visão só enxergue calamidade, ainda assim eu não vou deixar de adorar o meu Deus, que é acima de todas essas coisas. Então, nós vemos que essa verdade de ter uma perspectiva positiva em cima das dificuldades é uma verdade que se repete em toda a escritura. E, dando sequência, quando ele fala que no verso 4 é que é preciso perseverar. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Veja, na aprovação, Deus quer trabalhar algo. Ele quer trabalhar o nosso caráter. Acompanhe aí no verso 5 quando ele fala se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, veja, a próxima recomendação que Tiago nos dá ao passar por momentos de dificuldade é nós passar por eles buscando ter sabedoria. Veja, uma coisa que não pode haver no nosso momento de tribulação, no momento da aprovação, é a incredulidade. Não pode haver queixa, não pode haver murmuração. E como nós bem sabemos, durante o período que o povo caminhou no deserto, era constante, era comum o povo murmurar e queixar-se de tudo aquilo que eles estavam passando no deserto. Claro que a vida no deserto não deveria ser simples, mas se nós pararmos para pensar, meus irmãos, eles estavam vivendo uma vida de escravidão, eles estavam vivendo uma vida de trabalhos forçados e de açoites, e é comum, durante a nossa aprovação, nós esquecermos do nosso estado anterior. É comum nós esquecermos de onde nós estaríamos se não estivéssemos com Cristo. Acho uma aplicação bem prática desse versículo aqui, seria nós passarmos a lembrar de todos os gigantes que Deus fez cair por terra na nossa vida. se nós vermos como é a história do povo de Deus, eles tinham dificuldade, Deus quebrava essa dificuldade, surgia uma outra dificuldade, e assim a dificuldade era posta aos pés deles. E veja, esse também é o ciclo da nossa vida. Não nos enganemos, meus irmãos, nós sabemos que teremos várias provações aqui nessa terra. No entanto, sabemos que temos um Deus que nos guia e que nos supre para muito mais além daquilo que nós precisamos. Mas voltando aqui para o nosso estudo, Tiago fala para que nós busquemos sabedoria, mas ele coloca aqui um adendo, que nós não venhamos a buscar sabedoria como um incrédulo. E ele fala aqui que nós devemos pedir sabedoria com fé em nada duvidando. Porque o que duvida, isso é o incrédulo, ele é semelhante à onda do mar que é impelida, é agitada, é levada por onde quer que o vento sopra. Então, você ter uma pessoa assim, é uma pessoa nas escrituras chamadas de ânimo dobre. É uma pessoa que ela é inconstante. Se não tem problema, eu acredito em Deus, e Deus é minha fortaleza, e Deus é minha salvação. Agora, se tem problema, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, eu estou nessa por si só. então, essa pessoa é uma pessoa incrédula. Então, quando nós passamos pela provação, sem murmuração, e buscando sabedoria, nós estamos vendo que esse é o padrão bíblico a ser atingido. Ele continua aqui, dos versos 9 ao 11, falando que nós devemos passar pela provação também reconhecendo a riqueza em Cristo. E é interessante nós destrincharmos esses versículos, porque, infelizmente, a carta de Tiago tem sido muito mal interpretada por alguns crentes. Infelizmente, a carta de Tiago tem sido utilizada para justificar que os pobres são pessoas boas e diferenciadas em contraste com os ricos, que são pessoas horríveis, que são pessoas más, que são pessoas ruins. Isso é um erro, meus irmãos. Isso é um erro. Nós devemos olhar para o contexto histórico da carta de Tiago para que nós entendamos qual foi o sentido que todos esses textos foram escritos. e dessa forma nós possamos entender qual é a verdade que o texto está querendo nos passar. Então, quando o Tiago está colocando aqui um contraste entre pessoas ricas e pessoas pobres, ele está sim identificando as pessoas pobres como cristãos e ele está pensando e ele está identificando as pessoas ricas como pessoas ímpias. Mas isso é dado o contexto da carta, algo que nós iremos trabalhar nos nossos próximos estudos. O que Tiago capítulo 1 dos versos 9 ao 11 fala para a gente ele trata o pobre como se fosse o servo de Deus. Já o ímpio ele trata como se fosse o rico, aquela pessoa que se gloria apenas nos seus bens materiais. E o que Tiago fala para a gente aqui é que apesar da pobreza o cristão atribulado ele deve olhar para a verdadeira riqueza. Aquela riqueza que os ladrões não minam nem roubam e que a traça não pode corroer. Que é as riquezas espirituais em Cristo Jesus. Dessa forma ele iria encontrar consolo na sua posição na sua dignidade. Já dos versos 10 ao 11 ele mostra o contraste ele mostra como paralelo o rico o ímpio que é rico e se gloria na sua riqueza. E veja o que ele ressalta para a gente aqui nesses versículos é o quanto que a vida do ímpio é passageira. porque o ímpio ele apenas pode se gloriar durante 60 70 anos na sua riqueza. Essa riqueza que demorou para ser composta não servirá de nada no mundo espiritual. essa riqueza será completamente passada para os seus filhos mas não servirá de nenhum auxílio seu quando ele estiver no inferno. E a lição que fica para a gente dessa perícope meus irmãos é que é terrível o cristão que passa muitas vezes por dificuldades financeiras desejar almejar apenas a riqueza do ímpio almejar a vida do ímpio como se aquilo dali fosse a melhor coisa do universo. O cristão ele deve ser guiado o cristão ele deve ser direcionado através das riquezas espirituais. Não estou sendo hipócrita querendo condenar as riquezas materiais mas nós sabemos que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. A riqueza em si ela não tem nenhum problema mas para o contexto que nós estamos vendo aqui o cristão pobre que almeja que até mesmo inveja a vida do rico pode cair numa grande cilada. e para concluir o nosso estudo hoje atentemos agora para os versos 12 ao 15 quando ele mostra mais uma vez o valor da perseverança em meio à provação. Acompanhe aí no verso 12 o que esse o que Tiago está querendo falar para a gente é que a perseverança ela é fundamental porque a passar pela provação isso envolve tempo envolve paciência envolve espera em Deus e a promessa mostrada aqui é justamente para essas pessoas para as pessoas que são bem-aventuradas por se manterem fiéis até o fim essa pessoa ela seria abençoada ele continua aqui no verso 13 retomando aquilo que eu falei lá no início do capítulo ao tratar do tema provação vem o tema tentação e é muito importante nós fazermos uma distinção das duas coisas porque em meio à prova nós somos tentados a pecar em meio a um período de provação em meio a um período de de confinamento pelo coronavírus com a nossa família com os nossos cônjuges nós somos tentados a a entrar em brigas a entrar em discussões então veja que um período de dificuldade ele pode levar você a um período de tentação e nesse momento meus irmãos é importante nós ressaltarmos que não é Deus que nos coloca a tentação não é Deus o culpado pelas nossas tentações nós somos tentados pelo próprio mau desejo do nosso coração porque se em meio a esse período de provação ao invés de eu estar focando nas riquezas espirituais ao invés de estar crescendo em sabedoria o meu coração pecaminoso deseja trazer alguma mágoa à tona isso pode me levar a uma briga com a minha esposa isso pode me levar a alguma briga com o meu irmão e veja meus irmãos isso daqui é uma grande silar não adianta nós arranjarmos desculpas para os nossos pecados veja como ele fala aí no verso 15 o caminho final do pecado é terrível por mais que você tente arranjar todas as justificativas o pecado ele nunca é desculpável perante Deus não adianta você falar que tomou todas as precauções e no final das contas você caiu nós devemos sim diante do pecado nos arrependermos caso ele tenha sido consumado no entanto em meio às provações nós não devemos dar brecha para o pecado o que você